E aí galerinha, professor Edilson na área, tudo bem? Tranquilos? Gente, dá uma olhada pro carinha aqui atrás. Nós vamos trabalhar aqui com o caramujo planorbíndio, também chamado bianfalaria, que pra quem não se lembra, é o caramujo que é a larva cercária do Xistossoma mansoni, um famoso plateumino que causa a barriga d'água, penetra pra formar uma outra larva conhecida como cercária. Legal? Que é aquela larvinha que penetra ativamente em nossa pele quando você toma banho, tá? Em lagoa de caramujo, lagoas suspeitas. A doença é conhecida como esquistossomose ou barriga d'água ou xistose. Jóia? Vamos falar da profilaxia, vamos falar da contaminação, vamos falar também dos sintomas. E no finalzinho, mais uma resolução de exercício que é praxe nosso aqui. Beleza? Grande abraço. Vamos lá, todo mundo junto. Rapidão. O agente causador da barriga d'água, o agente ideológico, é um plateuminto, um verme achatado chamado Xistossoma mansoni. Legal? São animais de óicos, tá pessoal? Você pode perceber aqui na imagem que nós temos um Xistossoma macho, tá? E uma fêmea. E um detalhe, o macho ele apresenta um canal, onde ele aloja fêmea, chamado de canal ginecóforo, ok? A barriga d'água tem o caso, o Xistossoma mansoni, ele apresenta dois hospedeiros. Um é o intermediário, onde ocorre a reprodução assexuada, que é o famoso caramujo, né? Olha lá, o caramujo planormídeo ou caramujo pião falaria. O definitivo, né? É o homem. Dá até pra perceber aqui uma pessoa saudável, né? E um homem, olha lá, com esplenomegalia, que é o inchaço do baço, e até mesmo hepatomegalia, que é o inchaço do fígado, né? Sem contar o acúmulo de linfa no abdômen. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, como funciona? Um ciclo bem rápido pra você entender. Os vermes adultos se alojam no sistema porta-hepático do homem, como eu disse, que é o hospedeiro definitivo, onde o vermes se utiliza da reprodução sexuada. O homem, ao eliminar fezes, né, com os ovos, no meio aquático, né, uma lagoa, uma açude, por exemplo, um rio, ele libera os ovos que eclode de onde sai uma larva conhecida como miracídio. Miracídio, tá? E o miracídio, ele penetra no caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Beleza? De onde surge uma outra larva conhecida como larva cercária, que é a larva penetrante, que penetra diretamente pela pele, né, do homem, que estiver nadando naquela lagoa, por exemplo, ok? E acaba reiniciando novamente o ciclo. É importante ressaltar que essa larva cercária, que é uma larva penetrante, ela tem uma duração média de 4 a 5 dias. E pra que você tenha doença, é importante que duas larvas penetrem, no mínimo, né, na tua corrente sanguínea, ou seja, uma cercária macho e uma cercária fêmea, pra que o ciclo reprodutivo ocorra. E aí, os sintomas da barriga d'água, né, são febre, coceiras na pele, coceiras cutâneas, tem até um ditado popular, se nadou e coçou, é porque pegou, correto? É onde você tem aí a chamada lagoa de coceira, né, aquela lagoa de caramujo. Nós temos aqui como sintoma tosse, obstipação, que atua também na prisão de ventre, hepatomegalia, que é o inchaço do fígado, esplenomegalia, que é o inchaço do baço, e acúmulo de linfa, né, no abdômen, é o que acaba gerando a famosa barriga d'água. Tem cura, professor? Tem cura, tem tratamento, né, só que lá eu acho que tem que ser levado tudo a seu devido tempo. E a prevenção, que é a proflexia, saneamento básico, educação sanitária, não nadar em lagoas suspeitas, né, lagoas com água parada, perto de residenciais, lagoas que contém o famoso caramujo. Eliminar o caramujo é uma forma também de acabar, né, com a doença, porque daí você acaba rompendo com o ciclo. Ou até mesmo você pode introduzir no meio peixes que se alimentam de caramujos. Tem um peixe famoso dos vestibulares que é o tambaqui, né, que ele é introduzido em certas lagoas para quê? Para se alimentar do caramujo. Consequentemente, acaba, né, com o ciclo da esquistossomose. Gente, duas questõezinhas rápidas aqui para a gente poder entender um pouquinho. Acompanha lá. A vacina brasileira contra a barriga d'água esquistossomose está entrando na fase final de teste em humanos em áreas endêmicas, localizadas. Causada por um verme, doença está presente em 19 estados brasileiros, com a maior quantidade de casos no estado do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais. Certinho? Com relação a esquistossomose, podemos afirmar que essa doença é causada pela tenasólio. Não, né, gente? A tenasólio, ela é causadora, você lembra? Da famosa teníase, né? Ainda mais quando você ingere carne de porco cru ou mal passada, teníase. Se você ingerisse água contaminada ou verduras contaminadas também, né, pela tenasólio, aí seria ciste e cercose. Pela itamoeba estolítica, e nos contaminamos ingerindo água ou alimento contaminado. Errado, essa doença aqui é a amebíase. Aedes aegypti, tá? Ele é o transmissor, você lembra? Da febre amarela, da dengue, da chinkungunya, da zika, é o famoso mosquito Aedes aegypti. Giardia lambria causa giardíse, é um protozoário, não tem nada a ver com o verbo. Agora, extitossoma mansona e nos contaminando tomando banho de rio em áreas infectadas. Gabarito, letra E. Beleza? Mais uma, esse que caiu no Enem em 98. Muito fácil. Em uma aula de biologia, o seguinte texto é apresentado. Lagoa Azul está doente. Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde do município. A situação era mais grave com relação a três doenças. Noeza de chagas, extossomose e ascarindíseca, a lombriga. Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. Proposta 1. Promover uma campanha de vacinação. Vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos olhar aqui o que ele quer na questão. Em relação à barriga d'água, a situação é complexa, pois o ciclo de vida do verbo que causa doença tem vários estados. Incluindo a existência de um hospedeiro intermediário. Um caramujo aquático é contaminado pelas fezes das pessoas doentes. Analisando as medidas propostas, o combate à doença, olha lá, barriga d'água, extossomose, terá sucesso se forem implementados. Vamos ver. Barriga d'água. Promover uma campanha de vacinação. Não tem vacina contra barriga d'água, efetiva não. Promover uma campanha de educação da população com relações a noções básicas de higiene, incluindo a fervura de água. Também não encaixa. Construir rede de saneamento básico. Opa! Essa aqui é importante. Melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas e mosquiteiros de filó. Isso é para impedir a entrada de inseto. Não é o caso da questão. Realizar campanha de esclarecimento sobre perigo de banhos nas lagoas. E isso comunicaria às pessoas sobre a presença de caramujo na lagoa. Por enquanto, proposta 3 e proposta 5. Aconselhar o uso controlado e sensível. Não tem nada a ver com barriga d'água. Drenar e aterrar as lagoas do município também não resolveria o problema. Então, a resposta certa é a letra I. 3 e 5. Pois prevenirão a contaminação do hospedeiro intermediário pelas fezes das pessoas doentes e a contaminação de pessoas sãs por águas contaminadas. Isso aí, galerinha. Fechamos. É um ciclo interessante, não é isso? Barriga d'água, esquistossomose. Joia? Cai demais nas vestibulares. Vem comigo, então, na nossa próxima aula. A gente se encontra aí. Beleza? Tchau. Grande abraço para vocês.